Ninguém me para, eu me batia na crocara e tome bala. Tu sabe, eu sou a porra da Nicki me trava. Eu subi, desceu, piso nessa tua cara. Eu vou te falar de uma cara, ninguém me para. Eu subi, desceu, piso nessa tua cara. Mamãe, eu faço uma cena. Cause I'm a rich bitch, keep me sex. Na pessoa te arrasa que brilhante. Booyah, trope.